Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal estou aqui na Total Jeep em Atibaia e vou mostrar para vocês esse Compass Longitude Turbo Diesel 2023 4x4 essa versão é a de entrada do motor a diesel e mesmo sendo de entrada ela é super completa o que tem de opcional nesse modelo aqui é o teto esse teto aqui é mais ou menos uns 9.183 reais está esse teto aí e carregamento por indução também é opcional só que esse aqui está assim, então também é uma opção aí vou falar um pouco o preço das cores, deixar os contatos aqui embaixo quem quiser qualquer carro Jeep entre em contato com esses números esse carro aqui na cor preto vai custar 234.529 reais e as cores metálicas prata, cinza ou azul ele vai custar mais 1.888 em cima do valor gratuito então ele vai para 236.417 reais e tem a cor branco perolizada que custa mais 2.404 reais que vai para 236.933 reais bom, começar aqui pelo conjunto óleo que está tudo acionado farol baixo, farol alto, tudo LED a única coisa que não é LED aqui que é em halógeno, parte DRL mais acima farol de neblina LED também prateado os detalhes da frente cromado, black piano, assinatura Jeep aqui é um carro bem bonito e que por mais que não houve reestilizações ele continua ainda muito atraente muita presença, ele é bem corpado pneus aí 2.555, 18, Scorpio vai ter aí os apliques, né por baixo, assinatura compass, repetidor de seta aqui no retrovisor, black piano acima do vidro tem um detalhe em prata que vai até a parte de trás a coluna B e aqui a C tudo no black piano, tá então um teto que é opcional, né esse valor que eu falei de inicial de mais de nove mil e cento e poucos reais o portão fica desse lado olha, a 32, né que é o antipoluidor do diesel então vai ter freia a disco atrás luz de posição LED, seta mais no canto e assinatura longitude e ali T200 turbo diesel 4x4, certo luz de placa também LED câmara de estacionamento e sensor de estacionamento atrás os vidros, limpadores do embaçador o brake light mais acima no aerofódio vamos entrar nele aqui, galera sistema que ele é de abertura aqui contém couro só ver o toque parte superior prateado a maconetinha o retrovisor também tem a função de rebatimento retrovisor externo vidro elétrico, bloqueio do vidro atrás e aqui das portas em volta aqui um prateado regulagem de altura o banco tem o airbag, né coluna B e coluna C coluna C eu tenho que confirmar mas a coluna B e os da frente aqui tem então, carro bem seguro nesse tópico, né vou desacionar o botão start stop, galera só pro barulho mesmo aí é ignição ignição luzes acesas era luz, galera que tava acesa aí, ó ó a varredura dele como é caramba ó, acho que é da porta, galera vamos ver aqui aí, ó o barulho era da porta, né nem da luz ó, agora sim, galera dá até uma confundida aqui bugamente pode acionar a ignição que ele para olha aí bom, com o teto solar é isso aqui muito maravilhoso, né por isso que é carro ele é um solar panorâmico, né é o banco do couro, né eu não mostrei ainda os detalhes para-brisa líquido de para-brisa todos os avisos aqui, ó aqui tem esse porta-objetos acho bem legal tratura Jeep o banco realmente é um couro grosso bem firme, né muito caprichado dá um couro nos concorrentes aqui, ó isso aqui corre, né o apoio de braço porta-objetos interno a chave presencial só faltam alguns botões aqui, né partida remota mas não sei se os carros diesel tem mas acostumado sempre as chaves Fiat a maioria dessas chavinhas aqui Fastback os pulsos que tem essa chavinha e a touro sempre tem, né mas eu tenho que confirmar se os diesel tem partida remota acho que tem só que não está configurado para ter essa versão aqui porta-objetos transporta-garrafas aqui, ó Black Piano Console o Fastback acho que a ideia foi mais ou menos ser igual ficou bem parecido, né o Fastback lá tipo mais alongado aqui, né o pulso é só um pedacinho pequeno o console e o Fastback alongaram assim um pedaço ficou bem parecido com isso aqui função Road 4x4 reduzido auxiliar desequilíbrio bloqueio diferencial atrás e as funções aqui de modos de condução tá neve barro então as funções aqui e tem a função automática, certo dá para trocar marcha pelo câmbio ou aqui pelas aletas isso é bem legal freio de estacionamento elétrico dá um cor aí no Corolla Cross aí, ó USB ou moderno ou tradicional o carregamento por indução opcional, né como eu falei então esse aqui está sempre está só com o teto configurado aí aqui o ar-condicionado é digital de duas zonas tá dá para regular tanto aqui ou pela pela multimídia só que aqui, galera eu acho que não está em Celsius está em Fahrenheit Fahrenheit é aquele aquela outra visual é Fahrenheit até esqueci bom, mas não está em temperatura Celsius tá tem que configurar ele é mas fica aqui, ó mexeu aqui zona do motorista e aqui passageiro certo volume estação desembaçar circulação aqui aqui vai ter controle de tração para desacionar os bips do sensor para desacionar também né caimento suave iluminação interna contém o painel com acabamento macio, galera realmente muito top tá prateado aqui essa frente ó botão start stop tem um detalhe bem bonito em volta aqui acendimento farol de neblina dá para ligar o farol de neblina com apenas o DRL ligado realmente bem legal isso aqui também sem o farol ligado né aqui ó altura do farol e aqui intensidade do painel de instrumentos o carro contém regulagem de profundidade e altura o volante ele é super bonito muito bonito né olha que volante lindo aqui os raios são um pouco mais finos e dá uma aparência mais moderna né o couro no volante mexendo o computador de bordo piloto tomate convencional as aletas né como eu falei e aqui mais abaixo contém estação volume na verdade estação de rádio do outro lado certo é o limpador que seta e farol alto é então o volume ali atrás aqui também certo vou mostrar agora o cluster marca 240 no palitinho na direita aqui na esquerda a rotação esse tipo de motor aqui diesel eles giram até 3000 rpms então o máximo vai ser até aqui então é pouco rpms lógico tem um motorzinho de caminhãozinho que é bem gostoso também mas o funcionamento do motor do flex para o diesel é bem diferente só quem já andou mesmo sabe é muito diferente parece que é outro carro bom aqui vai ter marcação de temperatura e aqui combustível a visualização desse cluster eu achei bem legal é uma configuração que eu acho legal os palitinhos não tem jeito o meu jeito de gosto eu gosto desse tipo de palitinho e tem um digital no centro bem aproveitado ele vem até os cantinhos aqui não é apenas uma telinha quadrada no meio então ficou bem aproveitado e a qualidade está boa então aqui milhas por hora ou quilômetros por hora eu não sei porque é porque acho que é importado não importa para outros lugares então tem outro tipo de visualização também aqui informações do veículo tem pressão dos pneus essa visualização de pressão dos pneus também é melhor galera vocês podem ver que ele mostra em tempo real ali tem algumas pressões dos pneus de alguns carros que você tem que estar com o carro em movimento e aperta para ele fazer o check-up ele vai dar só um aviso ele não mostra a temperatura a pressão certinho ali está em Fahrenheit mesmo temperatura externa é condicionado também então tem que configurar ele aqui temperatura da refrigeração temperatura do câmbio temperatura do óleo tensão da bateria o arla isso aqui é quando zera problema não pode deixar zerar mas a autonomia desse arla aqui acho que é coisa de 5 a 9 mil quilômetros então assim é um negócio absurdo o cara fazer uma viagem longa dá para ele se programar e encher bem o arla aqui parte de revisão embaixo economia aqui contém informações de trip trip A trip B conjugado com a multinídea então zerando lá zera aqui também ou zerando aqui zera lá líquido de para-brisa abaixo o aviso esse aqui é só avisos o único que está tendo ali aqui configurações de tela então os cantinhos também dá para deixar o que quiser nos cantos certo de um lado configurações esquerdo e o central aqui dá para trocar também para deixar até trip ou velocidade em digital legal também bom enfim aqui essa aqui é a multimídia telona grande essa personalização da parte inicial é bem legal você coloca o que você quiser na frente navegação Fiat Jeep é sensacional é a mesma e o mapa é muito bom a qualidade realmente é sensacional deixa eu ver aqui eu gosto sempre de fazer isso aqui para vocês ver a qualidade do mapa que ele realmente simula muito bem todos os lugares ele mostra e é muito rápido galera você puxa em qualquer país vamos ver aqui peraí não sei se ele é configurado para outros países também acho que não acho que ele nem é configurado não agora cadê o Brasil Argentina ali quando é o Brasil ele puxa certinho ou o lugar que eu puxei lá não tinha estrada mas enfim é top para usar aqui top então aqui tem parte principal você deixa o que quiser na frente aqui temperatura dá para você ir ou por aqui por baixo ou aqui apertou aqui ele vai também para você regular é legal isso aqui que você puxa que nem um celular a câmera galera qualidade top nossa senhora humilha realmente os concorrentes a linha de câmera da Fiat e Jeep e da Hyundai para mim são as melhores até o momento tipo assim custo benefício pelo preço do carro vem uma qualidade boa já filmei carro de meio milhão aí que a câmera fora para vocês é um horror e aqui é top tá telefone pareamento aqui configurações do veículo câmera freios áudio etc e aqui também tem mais então recentes categorias e aqui todos certo parte superior retrovisor central fotocromático iluminações aqui e tal espelhinho também dos dois lados então é isso galera alça de apoio para todos o carro realmente completão mesmo isso aqui sendo a versão simples do motor a diesel a única coisa que muda aqui galera é que ele não vai ter bom deixa eu ver aqui a parte de é do teto solar que é opcional e aqui o carregamento por indução mas teto solar tem muita gente que nem se importa e o carregamento por indução também não então realmente configuração aí top acho que eu teria esse carro aqui nessa versão galera tá se fosse pra mim ter porque mais que isso aqui é isso aqui é o necessário e mais um pouco né de questão de opcionais aqui de itens de série na verdade bom pessoal estou aqui na parte de trás o destaque é os porta revistas nos dois bancos saída de ar USB tipo A tipo C e tomadinha 12 volts mais abaixo ele é um 4x4 o túnel central não tá tão alto então realmente tá um destaque também dá uns uns 10 dedos se regular certinho pra uma pessoa de 1,74 sou eu no caso iluminação atrás aqui eu desacionei a ignição carro contém conforto excelente não tem o que falar minha Jeep por mais que o perfil de pneu desse carro galera ele é 55 mas funciona assim ele é 55% de 225 tá então é 55% dessa largura tá uma coisa que a gente aprende conforme o tempo que se você pegar realmente um perfilzinho um pneu 15 vai vamos dizer assim 195 55 vai ser isso aqui porque ele pegou 55% de 195 aqui ele pegou 55% de 225 então 225 já é um pouquinho largo então ele vai ser mais maiorzinho né e se fosse sei lá um 250 vamos dizer assim aqui 55% de 250 ia ser isso aqui ia ser a mesma coisa mesma porcentagem só que como é maior acaba que aumenta então aí eu freio uma disco atrás aí ó banco bancão em couro couro grosso porta revistas não porta revistas não dois porta copos porta objetos no apoio de braço central recorte 60 por 40 na hora de rebater aí ó couro prateado aqui também vamos ver aqui a parte do porta malas galera aí ó você abre ele mostra a luz de posição né então isso aí é um destaque também o acabamento é aquela ideia galera o carro é muito caprichado né então isso fica evidente aqui na filmagem 410 litros aqui o porta malas tá iluminação é dos dois lados não é apenas um lado então isso eu acho top também tomadinha dos volts porta objetos opa isso aqui sai também é isso aqui tem como deixar ou mais embaixo ou aqui mais acima tá aí o estepe no caso ele é aquele fininho carpete aqui mais acima também pra puxar tem desse lado aqui na direita olha só contém aqui manta no capô braço é simples né não é pontográfico é o motor é um 2.0 4 cilindros de 16 válvulas turbo diesel né com injeção direta e correia dentada contém uma potência aí de 170 cavalos isso a 3.750 rpm e um torque de 35.7 quilogramas forçamentos isso a 1.750 rpm tá que é basicamente a marcha lenta mesmo motor da Toro né das Toros Diesel mesma potência e o desempenho aqui é excelente galera até um pouco melhor pelo menos em ficha técnica tá eu acho que é porque ele é mais leve na verdade é por isso mesmo né porque a Toro é um pouquinho mais pesada esse carro pesa 1760 kg tá ele vai fazer um 0 a 100 ali na casa dos 10.7 segundos com velocidade final em 200 km por hora tá lembrando é um câmbio Zenf de 9 velocidades e atração integral certo as médias do carro são excelentes 10.7 cidade e estrada 13.8 tá um tanque de combustível aí de 60 litros e faz uma autonomia aí fazendo essas médias que eu falei aí de 642 km com tanque na cidade 828 km com tanque na estrada tá andando de boa aí então realmente um carro muito top além de econômico e anda muito bem isso aí galera quem gostou deixa o like se inscreve agradeço a todos e aguardo vocês para o próximo vídeo valeu tchau tchau tchau